Ele te chantageou! Ele te chantageou, meu irmão. Que vinha pro seu dinheiro, não é isso? Sai! Você matou o Bruno! Para! Você matou o Bruno! Para! Para com isso! Socorro! Socorro! Quem me ajuda é... Ele tá me atacando! Pelo amor de Deus! São Jonas, pelo amor de Deus! Ele tá me atacando! Pelo amor de Deus! São Jonas! Ele me imordou! Ah! Ah! Tira ele daqui! Tira ele!